A fronteira da faixa de Gaza com o Egito pela cidade de Rafá foi reaberta para a saída de estrangeiros do território palestino. Porém, mais uma vez, os brasileiros ficaram de fora da lista. Em um novo comunicado, membros do G7 pedem pausa humanitária e o início de um processo de paz na faixa de Gaza, sem citar, cessar fogo. Daniela Franco. As Forças Armadas Israelenses indicam nessa manhã que o reforço do controle no setor norte da faixa de Gaza foi realizado. Milhares de palestinos continuam se deslocando ao sul do enclave. Os detalhes com Lúcia Miesel. Apenas na quarta-feira, 50 mil pessoas deixaram a cidade de Gaza, segundo as autoridades israelenses. O porta-voz do Exército de Israel, Daniel Hagari, indicou que o corredor de evacuação, organizado durante algumas horas por dia em direção ao sul de Gaza, será novamente aberto nesta quinta. Aqui em Paris, uma conferência humanitária da iniciativa do presidente francês Emmanuel Macron é realizada nesta quinta com o objetivo de desbloquear a ajuda humanitária a Gaza. Israel não estará representado no evento e a maioria dos países árabes não enviará representantes de alto escalão. Estimativas da ONU apontam que cerca de 1 bilhão e 200 milhões de dólares são necessários à população do enclave e da Cisjordânia até o final deste ano. Legenda Adriana Zanotto